Raquel Lourenço era uma das candidatas de quem quer namorar com o agricultor, SIG, e era uma das favoritas a ficar, uma vez que foi escolhida tanto por Filipe Camus como por João Neves. Mas acabou por ser expulsa pelos dois, este domingo, durante a segunda gala do programa da SIG. Primeiro por João Neves e depois por Filipe Camus com quem tinha trocado um beijo no encontro a SOS. Assim que percebeu que Filipe também não a escolheu, Raquel levantou-se e disse que não se estava a sentir bem. E de facto não estava. A candidata de quarteira, Algarve, desmaiou logo depois. A revista Telenovelas avança que foi chamada uma ambulância ao local para a auxiliar. Sabe a Maria, que depois de recuperar, Raquel começou a fugir pelos campos a dentro e a produção chamou a GNR. A candidata foi encontrada, mas escutou-se a volta de gravar qualquer participação. Recorde-se que Raquel tinha tentado a sua sorte no humor em First Dates, TVI. O site da revista Maria tentou entrar em contacto com Raquel, mas a concorrente não se mostrou disponível para falar.